E aí, meus irmãos? Tudo bem com vocês, gente? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, gente E no vídeo de hoje eu quero esclarecer uma dúvida antes de começar esse vídeo para vocês O porquê do início do vídeo eu falar E aí, meus irmãos? E não, e aí, meus irmãos? Gente, é porque, não sei se vocês já viram o vídeo do Whindersson Nunes e do Tirulipa Que eu acho que é até efeito, alguma coisa que eles fizeram aí para o filme Os Passos aos Dois Que ele está um com o olho inchado e outro com a boca inchada E que fala, sua mãe lidou com você? Aí o cara fala, não, não sei o que, a minha mãe é de boa, mas está com o olho inchado O Whindersson fala Aí perguntei para o Tirulipa, e o seu? Não, com a boca inchada, não, nós somos irmãos E aí, lá onde eu trabalhava, eu comecei a resenhar com os irmãos da igreja, né? Porque tem muitos irmãos da igreja Eu sempre chegava lá, chegava lá, dando a palavra do Senhor Falava, pode ser o meu irmão, pode ser o meu irmão Aí ficou, eu fiquei, né irmãos? Nós temos que falar assim, irmãos, sei o que, não sei o que Aí pegou, aí todo mundo lá no serviço que eu trabalhava Me dava a paz do Senhor, aí falava, paz do Senhor, irmãos Até as pessoas que não eram evangélicas, sabem? Que isso é um costume da Assembleia de Deus Mas, é, todo mundo que me conhecia lá no trabalho Chegava assim, e aí irmãos? Eu não sei o que, irmãos, entendeu? Por esse motivo, deu a iniciar o vídeo assim E aí, meus irmãos? Mas eu sei que está errado Irmãos, no vídeo de hoje, gente É um vídeo de agradecimento a cada um inscrito Eu quero muito, 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 muito mesmo Agradecer, gente, a cada um de vocês Que tiraram um tempinho para vir aqui no meu canal Se inscrever, né? Entre, gente Sinta-se em carro Se sente Liga o ventilador Que é que o 3 de agosto está um calor Então, entre, fique à vontade Se sentem em casa Comentem aí Deixem aí nos comentários O que vocês estão achando do canal Já fizeram um tour pelo canal É isso Só tenho a agradecer mesmo Primeiramente a Deus Que Ele é dono de tudo Que Ele sabe o que faz Segundo, eu quero agradecer Muito, 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 muito mesmo A cada inscrito Que cada um inscrito para mim Dalit Para mim, Dalit É uma conquista Eu estou muito, 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 muito feliz Com a cada inscrito Porque às vezes as pessoas de fora Vêm As pessoas de fora Vêm E acham que Só gravar vídeo E botar no YouTube É muito fácil Eu também no começo Tem 3 anos na realidade Que eu comecei o canal Eu também achei que era só Gravar e postar Mas é tanto que eu dei uma parada Acho que comecei Parei Fiquei 2 anos parada Agora voltei com tudo mesmo E tipo assim Voltei Sabendo da dificuldade Que é Você ter que gravar vídeo corretamente Dentro de todas as As diretrizes Do Instagram Segui todas as reguinhas direitinho Do Instagram Não, gente Ficando louca Do YouTube Né? E é isso A gente tem que gravar Tem que passar felicidade Pra vocês Na realidade Eu passo O que eu da LIT sou Eu passo pra vocês O que eu sou Eu sou essa menina feliz Eu sou essa menina alegre As pessoas que me conhecem Sabem que eu sou assim E eu só tenho Muito, muito, muito Muito a agradecer Que vocês entrem Se sintam em casa, gente Comentem Compartilhem Comentem Com as boas Eu só quero que Na vida de vocês também Que tudo de bom Que vocês comentarem Toda vez que vocês Compartilharem o meu vídeo Que Deus abençoe vocês Em dobro Que vocês sejam Abençoados Felizes Eu quero muito, muito, muito Eu transmitir Alegria e felicidade Pra vocês Tá bom, amores? Então Esse vídeo vai ser bem pequenininho Só vai ser vídeo De agradecimento E um vídeo De esclarecimento Aí como vocês viram No início Dos irmãos, né? E, gente Eu posto vídeo De segunda a sábado Todos os dias Aqui em Três Lagoas Onde eu estou morando No momento Eu posto Às cinco horas Só que nos outros estados Tipo São Paulo Rio de Janeiro Bahia Vai ser Seis horas Porque aqui é um horário A menos Tá bom, meus amores? Mas É isso, amores Um beijo Fiquem com Deus Que Deus abençoe Estou muito, 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 muito Grata mesmo Por cada inscrito Que está chegando aqui no canal Tá bom, meus amores? Beijo Tchau, tchau E até O próximo vídeo Tchau 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 Tchau